O que é isso? 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 O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que? O que? O que é? O que? O que é? O que? O que? O que? O que? O que? O? 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Há ilhackou pistil e se prepara. Há ilhackou pistil e se prepara. Ligue é uma ilhackou pistil e se prepara para se preparar. Olha isso! Imagina faz parte da parte, Amante faz parte da parte da parte da parte da parte, ok. Quando você faz parte da parte da parte da parte da parte, pijo po Sila Original Para Targetage então clique aqui no canal Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e da loja para explicar o que é assim que mostragem do que fazer a traga e a façada eu já estou na dela e a façada é meu nome da loja para fazer lá no nome á svems e aos a façada e nama de cacê na façada é a façada no dia nama da o dia nama da o dia nama da o dia nama E aí E aí Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, ele envia aquele o cara, ele envia e ele envia um papel e saia em pó. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos ver aqui, Curitura, vamos ver aqui, Ais que não vai melhorar o escurso de nhiều canções em casa. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui, vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Esse é Dizinho. Vamos ver um boiço de um boiço de um boiço. Um boiço de um boiço não vai melhorar o trigo está, vamos ver aqui. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. os collaborate nos dar um bom interesse um bom interesse se o colar em torno Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. é um Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. de novo então de novo a de novo nos 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 Olha só que você já viu, sobre isso. Então, tem duas coisas, com duas coisas, com dois anos, com duas coisas. Com duas coisas, e também tem duas coisas, e o que você fica fazendo isso? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.